O mês de janeiro é o mês da campanha de alerta dos cuidados e conscientização às doenças mentais. É o janeiro branco. Ana Edith de Lima, de 47 anos, é dona de casa. Há 18 anos descobriu que sofre de depressão. Orientada por familiares, Ana buscou tratamento em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Feira de Santana. Quem descobriu realmente que eu estava com depressão foi um médico. A gente acha que o tratamento, passar para o psicólogo, psiquiatra, a gente acha que é para coisa para doido. A gente não aceita que é um caso para depressão, para um transtorno, né? E acho que eu achei que ele tinha me incomparado com isso, né? Mas depois eu parei e vi que não era isso não, que ele só queria me ajudar mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população. Estes dados colocam o Brasil em segundo lugar no ranking americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui em Feira de Santana, os cinco Centros de Atenção Psicossocial estão com uma programação especial para comemorar o janeiro branco. Mês dedicado nacionalmente à prevenção e ao tratamento da depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. No CAPS 2, Oscar Marques, são oferecidos acolhimento, tratamento medicamentoso, psicoterapia profissional de referência, além de oficinas, grupos terapêuticos, culinária, artes, cidadania e música. Os pacientes acompanhados no CAPS são pacientes com transtornos severos, graves, persistentes. Então significa que eles terão um acompanhamento ao longo da vida dele. Mas o importante é que assim que estabilizar o quadro do paciente, ele retome a sua vida de uma forma normal. A gente tem um acompanhamento ao longo da vida dele.